Perco o sono de madrugada Porque eu já me acostumei com o nosso jeito de fazer amor Meu pão, meu não, meu ar Vê você levantando, linda, noa fada É um colírio, meu delírio, um matilho nesse cobertor calor Por isso tudo que a gente tem que ficar No nosso lugar, já tô Agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que já se foi Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois E agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que já se foi Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois Perco o sono de madrugada Porque eu já me acostumei com o nosso jeito de fazer amor Meu pão, meu não, meu ar Vê você levantando, linda, noa fada É um colírio, meu delírio, um matilho nesse cobertor calor Por isso tudo que a gente tem que ficar No nosso lugar, já tô E agora eu vou aceitar E agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que já se foi Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois Agora eu vou aceitar Agora eu vou aceitar O mundo que você propôs Quem sabe até multiplicar O tempo que já se foi Então vem correndo pra cá Agora é melhor que depois Ninguém sabe comemorar O amor melhor que nós dois Eu com sono de madrugada Porque eu já me acostumei com o nosso jeito de fazer amor Eu vou aceitar Eu vou aceitar Obrigado.